E um dos temas, o encontro da presidente Dilma com as mulheres do MST, as Margaridas, como são conhecidas no estádio Mané Garrincha. Alexandre, gritos de não vai ter golpe de Fora Cunha, né Alexandre? Fora Cunha, pois é. Fora Cunha, viva Marighella, volta Lula, foi o dia das Margaridas. A quinta marcha, elas fizeram uma no governo Fernando Henrique, depois duas no governo, três no governo Lula e agora mais uma, né, a quinta. E sempre pedindo a mesma coisa, quer dizer, os governos não resolveram as reivindicações delas. Depois foram para a frente do Congresso batalhar contra a possibilidade de impeachment. Foi um dia importante ontem, eu vou fazer uma consolidação do dia. Vejam só, o TCU perguntou para o governo, vocês não querem mais 15 dias para fazer tudo de novo? Porque está muito pife essa defesa de vocês. Parece brasileiro estacionando em lugar proibido que diz que parou porque tinha outro carro já parado lá. Pedalamos porque outros pedalaram. Então deram mais 15 dias para o governo. Enquanto isso, o juiz Sérgio Moro mandou soltar o irmão de José Dirceu. O judiciário ganhou 41%. Foi feito um acordo, vai dar 41%. O juiz do Supremo vai ganhar mais de 39 mil, o que aumenta todos os demais vencimentos. O Congresso está lá envolvido, o Senado versus Câmara. A presidente Dilma deu mais uma aula, ela deu uma aula de direito constitucional para os ministros do Supremo, para cinco ministros do Supremo no jantar no Alvorada. Agora deu uma aula de soberania na formatura do Instituto Rio Branco, novos diplomatas. Disse que soberania é obedecer a vontade popular expressada pelo voto. Depois deu uma entrevista dizendo que jamais cogita renunciar. E temos o grande fecho do dia, aquela foto em que Lula está cercado pelo Michel Temer e por PMDBistas de proa conhecidos como José Sarney, Jader Barbalho, Renan Calheiros, Romero Juca. Ou seja, é o pano de fundo para o dia 16 de agosto e nós esperemos depois a conta de tudo isso. Alexandre, a presidente Dilma Rousseff ganhou mais 15 dias no TCU, né? Voltei de férias com a ajuda de Renan Calheiros, informava a manchete do jornal Estado de São Paulo. O que eu perdi nesses 10 dias, Alexandre? Pois é, um senador da Bahia, que é do partido de Gilberto Kassab, que é o ministro que mais tem acompanhado Dilma, conseguiu, né? Sugeriu que o TCU desse mais tempo. O TCU pensou o seguinte, olha, se a gente der mais tempo, significa que a gente deu toda a defesa possível. Dando mais tempo não sai agora. Primeiro se deu 30 dias não adiantou nada. A defesa das pedaladas é pífia. Então deram mais 15. Tudo bem, vocês não querem fazer tudo de novo? Tentem aí fazer uma defesa que a gente até está de boa vontade. Então é uma operação, está sendo rápida, a operação isolar Eduardo Cunha e desmontar a voz de impeachment ou de renúncia. E Renan dando a pauta então, quer dizer, todos esses projetos... A pauta até foi ampliada, né? A pauta de Renan era de 27 itens. Agora é de 43. 43 é marca de um licor espanhol, né? Vai ver que é para amenizar aí os efeitos da 51. E agora ele está dando pauta, inclusive... Essa pauta até que é razoável. Sair do Mercosul para poder fazer, como o Chile faz, acordos bilaterais, multilaterais, com os países em que houver necessidade, utilidade para fazer acordo. Porque a gente está amarrado no Mercosul da dona Cristina Kirchner. Eu estava ouvindo há pouco o discurso da dona Cristina Kirchner. Eu tenho a impressão que a nossa presidente fez a escola, em termos de eloquência. Obrigada. Obrigada.